Marcos Cedês Esse é o CD de Rafa Bix, volume 7 Seu beijo, sua boca É golpe baixo, a vozinha louca Seu beijo, sua boca É golpe baixo, a vozinha louca Gata, eu eito Por meu coração, molequinho, fico desigendo Assim, assim, a voz não chora de Assim, assim, a voz não chora de Equipe Agitação do Ré, Agitação do Ré A equipe mais atualizada do Ré, que querido Assim, assim, a voz não chora de Assim, assim, a voz não chora de Marcos Cedês DJ Rafa Bix, o considerado da nação regueira Seu beijo, sua boca É golpe baixo, a vozinha louca Seu beijo, sua boca É golpe baixo, a vozinha louca Esse é o CD de Rafa Bix, volume 7 Gata, eu eito Por meu coração, molequinho, fico desigendo Assim, assim, a voz não chora de Assim, assim, a voz não chora de Gata, eu eito Por meu coração, molequinho, fico desigendo Assim, assim, a voz não chora de 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 Assim, 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 a voz não chora de DJ Rafa Mix, o Moral de Água Branca, Piauí